Que este Natal signifique para todos nós uma mudança, que a fome se transforme em mesa farta, que a violência vire respeito, que a tristeza dê lugar à alegria, que a saúde mande embora a doença, que a solidariedade vença a indiferença e que a esperança e a fé nos acompanhem por onde quer que a gente vá. Um Feliz Natal com muito amor para todos vocês. Quando eu falo com muito amor, as pessoas não sei se imaginam a força que tem essa palavra, mas eu desejo do fundo do coração, do coração do útero, lá do fundo do pé até o ponto do cabelo, que vocês sejam muito, mas muito felizes. E eu agradeço a Deus por ter me dado saúde nesse momento, estar aqui em pé com vocês, curtindo tudo isso. Desejo saúde para vocês também, amor e mais. Sabe, gente, eu estou em paz e eu desejo a vocês muita paz também, muita paz. Feliz Natal para todos vocês. Obrigada a todos vocês que vieram de longe, vocês, meus baixinhos, meus baixinhos adolescentes, meus eternos baixinhos de qualquer idade, desde a minha baixinha de 92, a minha baixinha de 2 de hoje. Obrigada, estejam com Deus, sempre. Feliz Natal do fundão, viu? Paquitas, vem cá, cadê meus paquitas? Vem cá, cara. Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui. Vamos falar Feliz Natal juntas? Aquelas periquitas quando falam juntas bem assim, vem cá, gêmeos. Eu tenho que falar, paquitas e gêmeos, elas não vêm, tem que ser aquela individualidade. Ai, eu não falei paquitas, olha aqui, o praguinha tá aqui, o macaquinho. Vem cá, gêmeos. Gêmeos. Vamos lá, vamos lá. E são um, dois, três e já, e Feliz Natal. Um, dois, três e... Feliz Natal! E que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente! Até o próximo sábado. Tchau! Pobrezinho, nasceu em Belém. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. E que Deus abençoe a todos vocês. 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 E que Deus abençoe a todos vocês.